Olá criativos, tudo bom? Bem vindos novamente esse canal do Ateliê Arte Viva Depois de um longo período sem gravar vídeos estou de volta para trazer uma peça muito legal para vocês Uma bolsa nível iniciante, todo mundo vai conseguir fazer, tenho certeza Eu coloquei essa foto aqui no Instagram e a galera enlouqueceu Todo mundo me pediu, quero essa bolsa carteiro, quero fazer Então eu trouxe essa bolsa maravilhosinha para vocês Olha só que linda, uma bolsa carteiro, super simples mas super estilosa Nesse tecido que é um nylon amassado, bem bacana, bem moderno, leve e sensacional Muito despojada, olha que amor Então, se você já gostou dessa ideia, deixa o joinha aí para mim É novo por aqui? Se inscreve nesse canal, por favor me ajuda a divulgar cada vez mais o canal e as aulas E a ter sempre conteúdos novos para vocês, tá bom? Bora para a aula então? Roda a vinheta! O material que a gente vai usar para fazer essa bolsa carteiro é o nylon amassado Você encontra todos os materiais na Personal Art Gente, nosso parceiro lindo aqui no canal Personal Art, vou deixar na descrição do vídeo o link da loja, do site deles E também tem o desconto nosso com o cupom, hein? Ganhe com Arte Viva Não esqueça de, ao finalizar a compra, inscrever lá Ganhe com Arte Viva para você ganhar um super desconto Também tem o kit dessa bolsa completinho para você fazer Tem aí na descrição do vídeo o link para você adquirir o kit completo, tá? Aí você já leva todo o material que você vai precisar para montar a bolsa inteira Começou Olha só, nós vamos precisar então As medidas dessa bolsa, vou deixar tudo aí na descrição também Para a gente agilizar o vídeo aqui para vocês, tá? É você vai recortar duas vezes no nylon amassado No retângulo, corta o retângulo E duas vezes no fogo Aqui eu estou usando o tricoline, mas você também pode usar o nylon emborrachado Gente, no kit, a venda, eu tenho essas duas opções, tá? Vocês podem escolher ou o tricoline ou o nylon emborrachado Que é muito lindo, fica super legal também, tá? O que é que a gente vai fazer? Corta o retângulo na medida que está aí na descrição do vídeo Arredondas pontas aqui embaixo, ó Eu usei a minha régua de canto para fazer esse arredondamento aqui Mas se você não tiver a régua, coloca aí um prato, alguma coisa arredonda Que faça uma curva um pouquinho maior aqui, tá? Do que uma curva muito fechada Deixa uma curva um pouquinho maior nos cantos de baixo Você vai fazer isso no nylon e no forro também, tá? Nas quatro partes Depois de feito isso Você vai marcar aqui em cima Dois centímetros, ó Da pontinha pra cá, marca dois centímetros E da onde começou a curva? Lá embaixo, ó Da onde a curva vai começar Você traça uma reta, ó Da comecinho da curva até esses dois centímetros aqui em cima E corta esse excesso Por quê? Porque a gente quer que ela fique assim, ó Com um formatinho meio que trapézio Ela deu uma entradinha aqui, tá? Feito isso, você também vai recortar duas vezes No nylon amassado para a aba, tá? Que é na medida que tá lá E aí você arredonda também Só que um arredondadinho, olha Um pouquinho menor Tá vendo, ó? Um pouquinho mais estreito do que o que a gente fez na bolsa, tá? Feito isso, pessoal Nós vamos dublar esse nylon Eu usei aqui o TNT O TNT 80 Porque ele já é bem firminho esse nylon, tá? Ele é um tecido bem estruturadinho Então não precisei usar um 150 Mas se você quiser usar o 150 Fica à vontade Você pode usar Se outro, pode usar o que você tiver aí Eu passei cola de contato no TNT E no nylon e colei Eu vou fazer isso Em uma das partes da aba Só uma Tá? E também vou fazer isso Nas duas partes Da bolsa Do nylon, tá? No forro não precisa Então eu vou fazer isso Já trago aqui pra gente fazer A caixinha de leite Ó, dubladinho então As duas partes Agora a gente vai marcar A nossa caixinha de leite Aqui nos cantos Nós vamos fazer uma caixinha de leite Num canto arredondado Mas a gente vai fazer Da mesma maneira que a gente faz No canto do quadrado Então se você colocar a régua aqui Ó, nós vamos fazer uma caixinha de leite De oito Então a gente posiciona aqui no oito Ó, bem aqui na base Tá? Como se fosse aqui no oito E o oito aqui Tá? E marca aqui, ó Pra cá E pra cá Né? Que a gente vai ter essa Esse canto E a gente vai repetir isso No outro lado Da seguinte maneira A gente coloca aqui Vira pro outro lado E corta aqui também Então ficou assim, ó Com as duas caixinhas de leite Já cortadas Prontas pra gente costurar Como é que a gente costura isso agora? A gente vai unir, ó Essa parte com essa, ó E passar uma costurinha aqui De meio centímetro Desse lado E desse lado também Tá? Vamos pra máquina fazer isso agora? Então vamos lá Pra costura Olha O lindo então, né? Pontinha com pontinha A gente grita tudo Pra não sair do lugar Eu estou aqui na minha Jack Maravilhosa F4 Incrível industrial Lá da Marquidiana Gente Não tem nem que procurar, hein? Marquidiana é o melhor lugar Pra você comprar sua máquina No Brasil Tá aí na descrição do vídeo Os contatos deles Não esquece de dizer Que você viu A minha indicação aqui No canal Que você ganha Muitos presentes legais, hein? Além de frete grátis Eles também vão te dar Um brinde especial Aqui da nossa parceria Então, ó Marquidiana Tá aí na descrição, tá? Vamos Eu tô usando Pezinho Comum Né? De um parto Agulha 14 Linha de poliamida Em cima E embaixo Linha de poliamida 60 Se você estiver Costurando Na doméstica Lembre-se Que a linha da bobina Tem que ser a linha comum Não pode ser de poliamida, tá? Mas dá pra costurar Na doméstica Sem problema Tranquilamente Ponto 3,5 Segura aqui, ó No comecinho Dois pontinhos De retrocesso Vamos até o fim Retrocesso no fim E aqui a nossa caixinha de leite Já vai Estar prontinho A gente vai fazer isso Do outro lado E com o outro espelho também Vou fazer Já trago aqui pra vocês Olha só Caixinhas de leite prontas Né? Nela arredondadinha E agora Gente É só unir Os dois espelhos Direito com direito A gente ajeita aqui, ó As costuras Bem bonitinha Faz aquela costurinha, ó De patchwork, né? Uma tombada pra lá A outra pra cá Pra não fazer um bom não Vamos fritar ela todinha E vamos passar uma costura De ponta a ponta Fechando ela toda A gente passa uma costura Que é o processo aqui Todinha aqui Que é o processo aqui, tá? E com isso Temos o nosso corpo Da bolsa prontinho Olha É só desvirar E ela está prontíssima Pra receber a aba e o fogo, ó Prontinho de leite Tá bem certinho assim, né? É legal a gente cuidar Dessas costuras, hein, gente? O capricho Diz muito Sobre o nosso trabalho, tá? Agora a gente reserva Essa parte E vamos trabalhar com a aba Então vamos trabalhar as abas São dois Um que a gente dublou E o outro tá sem nada, né? Então a gente vai Nesse que a gente dublou A gente vai encontrar o meio dela Nessa aba Ó, pontinha com pontinha Aqui Marca o meio E faz um piquezinho bem pequeno Porque aqui A gente vai colocar o detalhe da alça Ó, um pedaço da alça Chique E eu coloquei aqui Uma fita do platássio De ponta a ponta Só pra estabilizar ela Aqui no meio Pra gente poder costurar Tá? Bem no meio Como ela tem, ó As listras Fica fácil, ó E aí eu já me guio Pela lista do meio Aqui, ó Vou colocar no meio Aqui Estabilizo Coloca aqui Estabilizo E passo uma costura Nas laterais Ponto 4, né De 3 pontos Vamos lá Ficada então a alça Já aproveitei Coloquei a minha etiqueta Maravilhinda Da Kikabood Tem aí na descrição também Se você quiser Tem uma etiqueta linda dessas Agora a gente pega A outra parte Coloca aqui Em cima Direito com direito Mas assim, gente Esse nailo amassado Ela não tem direito E avesso, tá? Ele é bem Igualzinho dos dois lados A gente prende aqui E vai pra máquina Passar uma costura De meio centímetro Aqui, ó Fazendo toda a volta Nesse 1 E processo no começo E no final Então, tá Costuramos Desviramos Rebatemos, ó Aqui na pontinha E aqui eu já coloquei A parte de baixo Do nosso botãozinho De imã, tá? Com isso feito A gente já pode pegar O corpo da bolsa Ajeita aqui bonitinha Centraliza aqui A aba Vai deixar um dedo De cada lado Mais ou menos E eu gosto De deixar ela Com dois centímetros Pra cima Tá? Sobrando aqui Nós vamos mostrar Essa parte Na parte de trás Aqui é só Pra gente poder marcar Aonde que o outro botão A outra parte Do botão Vai ficar Que aqui a gente Já coloca Então aqui A gente já vem Com o marcador Eu vou usar um lápis Fazer só um pontinho Marco e já coloco aqui Colocado o botão A gente vem Coloca a outra parte Pra gente marcar certinho Onde que ela vai ficar A aba, né? Então, ó Os dois dedos Que a gente Tinha deixado Então A gente vem Pro lado de trás Né? Frente Trás Com a frente Da aba Na frente da bolsa Aqui Na parte de trás Da bolsa, né? A gente vai Passar uma costurinha De segurança Só pra segurar ela Aqui no lugarzinho dela Bem na pontinha Ó Passada a costurinha Aqui A aba Já vai ficar presinha No lugar Que ela tem que ser Tá? Agora A gente vai Fixar A alça Transversal Ok? A gente vai fixar aqui Dos laterais da bolsa Ó Meinho da bolsa Meinho da alça A gente prende aqui Dá a volta aqui Pra ela ficar certinha No lugar E do outro lado Mesma coisa Ó Meinho da bolsa Meinho da alça A gente vai agora Fixar Essas duas alças Aqui Só também Com uma costurinha De segurança Pra ela não sair do lugar Na hora da gente Fazer o fechamento Da bolsa Tá? Então, ó Tem processinho Bem na pontinha Ó E ela fica Fixa Tá? Dos dois lados Agora nós vamos Ó A alça fixada Reserva essa parte Vamos trabalhar com o forro Da mesma maneira Fizemos a caixinha de leite Nos dois lados Vamos unir Com a costura Deixando aqui No forro Uma abertura Na lateral Pra gente desvirar A peça depois Tá? Então, vamos lá Vamos passar essa costurinha aqui Então, o forrinho pronto Costurado Com uma aberturinha Aqui do lado Pra gente desvirar Depois Nós vamos vestir ele Na nossa bolsa Que já tá aqui Ó Prontinho Pra receber o forro Como é que nós vamos fazer isso? Ó Direito do forro Com o direito da peça A gente veste ela aqui Ó Coloca ela aqui Tudo isso aqui dentro E aí, gente Tá gostando Dessa aula? Muito simples Essa peça de fazer, né? E é tão legal É tão linda Super versátil Essa bolsa Se você quiser Colocar um bolsinho Aqui dentro É só fazer um retângulozinho E colocar aqui também Fica bem legal Tá? Agora, ó Acomodamos tudo Bonitinho aqui Vamos tritar E passar uma costura Em toda a volta Desta boca Pra fechar A bolsa Num pezinho de máquina De meio centímetro Costurinha passada, ó A boca toda Agora pela abertura Que a gente deixou Com muito carinho Vamos fazer nascer Uma bolsa carteiro Lindíssima Super na moda Nessa cor neon Do verão As meninas ficam doidas Isso daqui é super vendável Gente Se você quiser Não esquece De marcar Gente Quero ver O seu talento Hashtag Fiz Fiz quanto ele Erte viva Nas redes sociais Em modo público Que eu compartilho Com todo mundo Seu sucesso, hein? Olha só Aqui a gente Dá uns pontinhos Aqui Vamos colocar tudo isso Aqui pra dentro E rebater E aí? Gostaram dessa combinação? Escreve aí no comentário Quero saber Tá? Agora a gente vai E rebate, ó Nessa costura Tá? Com ponto 4 Pra ficar o 2 ponto Bem bonitinho Vamos lá Então Está prontíssima A nossa bolsa Olha Com uma costurinha Rebatida Frente e atrás Só bem linda Não ficou um chuchu? Vocês gostaram dela, gente? Deixa aí Aquele joinha Compartilha Esse vídeo Por favor Tá? Manda aí Pra todas as amigas Fazerem bolsas Compre o kit pronto Já faz a bolsa linda Já ganha o din-din Aí no final de ano Tá todo mundo, né? Procurando peças novas Pra fazer Essa bolsa é simplíssima De fazer Viva iniciante Você pode fazer No doméstico Então, assim, ó Sem desculpa, hein? Bora lá Fazer bolsa, tá? Muito obrigada Por assistir Um beijão No seu coração E até o próximo vídeo